Música Quando aqui cheguei Não podia imaginar Como é lindo o pôr do sol Vale o robó E banhar em suas praias De águas rasas e mortas E de barco a remo Conhecer suas ilhas Um lugar pra se fazer Muitos amigos Onde a inspiração dos artistas Vem com a brisa do mar Vem ver pra crer Como é bela Piúma Vem ver pra crer Como é bela Piúma Seu artesanato diverso Poesia e até teatro de rua A lua brilhando no céu Transforma o mar no grande É só cor de prata É só vir E ver E se você Perder dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Como é bela Como é bela Piúma Vem ver pra crer Como é bela Piúma Vem ver prisa Ouve pra crer Vem ver pra crer Vem ver pra crer Vem ver pra crer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto